Não tem nem chorar, eu tô feliz que eu tô! Vem, vem, vem! Fica em pé, garota, bora! Olha, Juliette! Juliette! Vem! A cabeça é grande demais. Eu tô mais maquiada do que eu não sei o que ali! Cadê o cordão? Não tá aqui não. Ai, linda! Calma! Me botaram maquiada, que só a mão é! Vai ser que tá passando agora? A mão é! Por que tá passando aí, não tá passando aí? Aqui é duas camas. Tá aqui! Que eu nem me maquio muito! Vamos ver. Roupa bem medieval, os pincéis. Cabelo tamanho de um mundo. E os pincéis? Cara, que noite é essa? Eu tô feliz, você tá feliz. Eu não tô conseguindo nem pensar. Nem eu, eu ainda tô em choque. Cadê o Gil, hein, o bichinho? É, deixa eu ir lá pra ele vir aqui. Chama lá ele. Garota! Camila, eu não diga tu. Amiga, quando eu tô muito, muito, quando a coisa é muito séria comigo, eu nem chorar eu consigo. Cara, eu... O que que é? Eu esperei muito isso. Ai, vamos brindar um champanhe? Vamos. Eu esperei muito esse momento, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Ah, mas reclama da vontade de Deus. Deixa eu olhar no espelho pra ver se eu vejo o que tá acontecendo comigo. Reclama quando Deus demora? Que não dá orgulho pra família? Meu pai, meu Deus. Eu estou em êxtase. Meu Deus, é verdade, ó. É verdade, ó. Você vai confiar no que eu falo? Eu sou líder. Vai? Do BBB. Vai confiar no que eu falo? Vai me ouvir? Eu não vou mais tirar essa coroa mais nunca. Vai confiar no que eu falo e vai me ouvir quando tu tiver desesperada? Porque eu também vou te ouvir quando a gente vai desesperada. Meu Deus do céu! Bora pro brinde. Como é que foi? Deixa eu fazer. Vai. Eu não sei como é que abre isso aqui, não. Tá gelado, sério? A minha casa tá vazia. Julia, é isso que não são que a gente chegou na... Já na reta final do BBB. Oxente. Ela tá agradecendo. Ah. Vem, Polka. Vem. Menina. A nossa final aqui no Top 5, Juliette, que foi a última líder! A última líder! Obrigada, meu Deus! Uou! Se quebrasse uma câmera. Ai, Deus não falha. Deus é perfeito, é maravilhoso. E meu coração é só gratidão e alegria. Obrigada, Senhor! Desculpa as vezes que eu chorei! Ai, eu também! Se eu fui triste, não me lembro! E vamos até rumo ao final, na vagaceira! Obrigada, Senhor! Obrigada, família! Obrigada a todo mundo que acredita em mim! Obrigada por não largar a minha mão! Obrigada por não largar a minha mão! Tchau! 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 Tchau!